Fala galera, aqui é o Rodrigo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês rapidamente algumas funções da barra do menu iniciar. Da barra de tarefas, na verdade, que seria essa barra aqui embaixo. Ela tem uma função de bloqueio que não permite a mudança de local, que isso é muito importante. Vocês podem ver aqui do lado do menu iniciar, ele tem um símbolo pontilhado aqui. Isso significa que eu posso mover alguns itens. No Windows 7 ele tem um bloqueio, ele não deixa mover isso aqui. Mas por exemplo, aqui tem o idioma do teclado, eu consigo mover. Se eu colocar um ícone qualquer aqui, links por exemplo, eu consigo puxar aqui. Vou tirar o links. Com ela desbloqueada, eu posso colocar a barra em qualquer lugar do Windows. Qualquer local da área de trabalho do Windows. Beleza? Só que muitas vezes, dependendo da pessoa que estiver usando, a pessoa clica, segura, sem querer, coloca do lado. E ela não consegue mais, especialmente crianças. Então o que você pode fazer? Você pode vir aqui, clicar com o botão direito, bloquear a barra de tarefas. Então você pode observar aqui. Aquele item pontilhado sumiu. E eu não consigo mais. Vocês podem ver aí, pelo efeito do mouse, em vermelho, que eu estou clicando. Eu clico, seguro, mas ele não arrasta, a barra fica fixa. Isso aqui é muito bom, pessoal. Para pessoas que estão começando a mexer agora e tem um problema de mexer a barra. E às vezes a pessoa não sabe voltar. Então você pode fazer simplesmente o bloqueio. E ela pode ser bloqueada em qualquer lugar. Qualquer lugar você colocou, bloqueou, já não mexe mais. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.